Oi amiguinhos, chegou a nova coleção dos Dream Rockies aqui no McDonald's E a Tia Nanda vai pegar tudinho pra mostrar pra vocês Tem o acerte na boca do Shrek Tem o jogo de tabuleiro, corrida para o topo Com o burro do Shrek Tem o balão da pop Tem o jogo de tabuleiro, da trilha da aventura Com o Alex Tem também o jogo de esconde-esconde Com o Matt As sete e a sexta com o Pooh Ah, e tem também os clássicos 3 em 1 A de como treinar o dragão Tem também os jogos 3 em 1 Com o poderoso chefinho Tem o quebra-cabeça com os pinguins de Madagascar Tem o jogo de tabuleiro, voltando pra casa com os trolls E todos eles formam a família Dream Rockies Vocês vão amar todos eles Então já se inscreva aqui no canal Deixe seu like pra não perder nenhuma abertura Até o próximo Tchau, tchau